do século XIX e do século XX ao início do século XXI, com muita dificuldade para pensar que a classe trabalhadora não se limita a uma classe contratuada, que a exploração do mais valor não se limita a uma relação jurídica, que esta é uma relação social, que a fragmentação do trabalho, a divisão do trabalhador corresponde à socialização do processo de produção, trazer isso de volta para a vida concreta das pessoas que estão vendendo força de trabalho via projeto para empreendimento filantrópico, que estão no cotidiano sabendo que são trabalhadores sem direito a sindicato, sem direito a organização, sem direito a contrato, que foram expropriados e voltaram a fazer com que aquilo que é a experiência concreta das pessoas faça parte do nosso horizonte de reflexão, com uma capacidade revolucionária, isso nós precisamos construir, porque em boa medida, os últimos processos, além dos juízes da própria expansão capital imperialista, com a hegemonia que promove, meio que dissolvem para nós, não as nossas categorias de reflexão, mas dissolvem as formas imediatas de aplicação que essas categorias têm. Nossa tarefa não é aplicada à categoria, é pensar o mundo é ela. Nossas teorias não são a resposta para os nossos problemas, elas são um patamar a partir do qual pensar a resposta para os nossos problemas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, que não é um ponto pequeno. O Lula, a transformação do governo Lula, você tem toda a razão, o governo Lula vai assegurar o processo de governabilidade fundamental para essa integração subalterna brasileira ao capital imperialista. Porém, não começa com o governo Lula. Um governo Lula só foi possível porque este processo já vem de antes. O governo Fernando Henrique Carposo, já desde o governo Paulo de Mello, e se a gente quiser, mesmo durante a instância, vem se implementando formas de contenção sociopolítica, ou se a gente dá as lutas de classe, ou se a gente quiser, processos de construção de hegemonia no Brasil, antes do Lula. A possibilidade da eleição do Lula era quase que a comprovação de que isso estaria garantido. E foi, de fato, comprovação. O que permitiu, inclusive, a expansão do processo de concentração dos capitais, da modificação do papel do PMDS, etc. Mas os processos de expansão das grandes empresas brasileiras com apoio governamental não começam no governo Lula. Não começam no governo Lula os programas de força. Não começam, sobretudo no governo Lula, a transição ou a luta de classes no âmbito da sociedade civil de maneira aberta, que essa está colocada principalmente a partir dos anos final dos anos 70 e início dos anos 80, ainda bem antes do Canadá, no início dos anos 90, a Fiesp, que é a principal federação estadual, em princípio de industriais paulistas. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente separa hoje quem é quem, porque a Fiesp representa o conjunto da grande propriedade paulistocêntrica, mais do que um tipo específico de capital. A Fiesp lança um documento de 1990, que se chama Lito para Crescer, que é um documento de adesão da Fiesp ao que se chama neoliberalismo, no qual a Fiesp traduz claramente que o novo papel do empresariado brasileiro é gerenciar conflito. Acho que é preciso que a gente tenha isso. Claro, isso é muito antes da possibilidade do que o Lula fosse a lei, ser pleno governo, cobre. São Tiago, eu vou com cuidado na suposição, porque eu estou dividindo a questão em três momentos, eu vou com cuidado na suposição de que a dominação burguesa é plenamente consciente, que eles sabem bem onde querem ir, sabem onde vão e vão para onde querem. Eu vou com muita cautela disso. A dominação burguesa opera num terreno de luta, de luta de classes, e precisa mover-se nesse terreno de luta de classes, se mexe, se ajusta. A luta de classes não acontece só no econômico, nem só no político, nem só na língua, a luta de classes opera, de fato, no conjunto da nossa existência, ainda que uma classe esteja razoavelmente organizada e promova o tempo inteiro a disorganização da outra. Mas o processo de luta e de tensão é um processo constitutivo dessa dinâmica. A gente, inclusive, está assistindo situações de crise e reconstituição muito rápida, não é essa agora a última, mas desde os anos 70, a gente está assistindo processos de crise e de expansão, no qual o próprio movimento da crise atua, acaba atuando no sentido de aprofundar as perdas da classe trabalhadora. Em nome da crise que agora tem de apertar o cinto, agora não tem mais jeito, agora vai ter de fazer, porque agora é ruim. Então a gente tem esse processo de luta, esse é um processo de luta. E aí a segunda parte da sua questão, você tem razão, o revolucionário precisa de organização, precisa de organização nos espaços, em todos os níveis de espaço, tanto no espaço nacional, que sem se defrontar com o Estado, nenhuma revolução vai ter nenhuma possibilidade de sair, defrontar-se com o Estado continua sendo condição fundamental do processo revolucionário, mas a construção das formas mais ativas de solidariedade de classe, correspondentes ao alcance da socialização do processo de revolucionário, de fato, não está colocada. E a meu juízo, para isso sim, atua as formas de organização burguesa de encapsularem as lutas no âmbito nacional. Não é fácil essa superação para a gente, não tem uma forma, não tem uma saída mágica. E no nosso caso, especificamente no caso da luta social brasileira, a gente dimensiona o tanto que essa situação traz de complicação, porque, estando na nossa cabeça, lutando contra o imperarismo americano, nos defrontamos agora com luta. Hoje, na Bolívia, tem uma marcha enorme contra a construção de uma estrada na Bolívia, contratada pelo governo brasileiro, com a empresa OAS brasileira, com financiamento do BNDES. fecha parênteses. A Folha de São Paulo, que noticiou o fato, está muito preocupada com derrapagens para o tal do imperarismo brasileiro, e porque, de fato, isso é um problema de decisão soberana do governo boliviano, e a construtora informou que respeita o governo social boliviano. não é precioso? Fecha parênteses. Hoje, para a gente, é bastante difícil ter claro a complexidade das sequências simultâneas de luta com as quais devemos estar. E nós temos, hoje, clareza, pelo menos pela aceleração do processo histórico brasileiro nos últimos 20 anos, de que não formar claramente essa geração de jovens é perder a na próxima esquina. Asegurar que essas contradições sejam, de fato, refletidas pelas organizações, porque são múltiplas, por essa juventude, porque existe uma juventude combativa no Brasil, hoje, com sede, inclusive, de luta, e com dificuldade de direcionar o conjunto das ambas. A primeira condição é ter clareza, hoje, do bruno e a contradição do trabalho capital, porém, a contradição do trabalho capital não aparece sozinha no conjunto das outras determinadas. É o tanto que eu posso avançar na tua resposta para isso. A pergunta do Antônio com a questão das lutas clássicas do Oriente Médio versus o imperialismo, e eu estou tentando deixar claro que o capital imperialismo é uma reconfiguração do mesmo extremamente tensa e contraditória, não homogênea. Nós não sabemos onde isso vai sair. Nós não temos ideia de que isso vai acontecer. Quanto mais se expande, por exemplo, a circulação de capitais internacionais em direção ao Brasil, quanto mais isso incorpora formas de concentração de capital aqui que vão se implantar fora para extrair valor fora, mais o Brasil se aproxima do núcleo central da crise, não se afasta. Quanto mais essas contradições que são colocadas, mais difíceis as nossas condições de luta, mais a tendência a superar, digamos, e a enfrentar essa disjuntiva entre as lutas de ontem que ainda são constitutivas da nossa existência e a luta de hoje que exige recuperar um rumo, mas não necessariamente a forma mais arcaica de enfrentar um único país, de não enfrentar a lógica do capitalismo, ainda que a lógica do capitalismo seja dirigida por um país, ele não é o único. Essa situação coloca para a análise do conjunto da luta do Oriente Médio uma situação muito mais de desigual e combinado do que enfrentamento imediato com a guerra ou do conjunto das relações capitalistas e feministas. Eu tenho tendido a pensar o processo como as lutas do entorno do Mediterrâneo. menos do que como o Oriente e o Ocidente. A olhar como foi bastante impressionante a configuração da emergência de lutas num cinturão mediterrâneo para o qual temos ainda pouca dimensão se há ou não possibilidade de uma solidariedade, de uma luta como mais ativa ou se há o contrário vai ser o erguimento de barreiras fortes ocidentais ao risco de propagação oriental dessa vida. Tudo indica até aqui que as barreiras ocidentais do mesmo Mediterrâneo são mais fortes do que a luta interna e a luta externa. nós torcemos para que seja possível ir além disso. Rodrigo, e a sua provocação? De certa maneira, eu comecei a minha intervenção respondendo a sua provocação. A relação capital trabalha, que é a relação social fundamental do capital ela é necessariamente reposta ao tempo de vida. Eu não tive tempo aqui de abrir essa discussão, mas o capital imperialismo, nem o imperialismo com o Lênin, nem o capital imperialismo modificam essa relação central que é a extração de valor pelo capital. Daí, fica certamente aberto o debate com aqueles que acreditam que o trabalho acabou, porque acabou em alguns espaços o trabalho contratado, um contrato, a relação jurídica do contrato, ou aqueles que pensam que o trabalho acabou porque diminui aquilo que era classe operária fabril, tradicional, e se desconsidera as massas de trabalhadores internacionais que estão afluindo nos mercados de trabalho, vendendo a sua força de trabalho de qualquer forma e sob quaisquer condições para garantir a sua subsistência, subsistência que é desigual segundo os diferentes Estados nacionais. Então, portanto, esse encapsulamento vai jogar também sobre o truncamento do valor da reprodução da força de trabalho. Então, a gente tem aí uma série de elementos que não significam uma mudança da relação capital-trabalho, mas, ao contrário, o aprofundamento dessa relação sobre condições que, a gente poderia dizer, são muito mais dramáticas socialmente do que eram até talvez no tempo do Marx. Exito muito em dizer isso porque já eram muito dramáticas socialmente no tempo do Marx para poder dizer alguma coisa desse tipo, mas o planeta hoje tem 53% da população urbana. Isso significa força de trabalho expropriada completamente das condições de reprodução da sua existência e que precisa vender força de trabalho no mercado. Por isso, eu não acredito que essa força de trabalho precisa vender essa força de trabalho no mercado. Não. Ela não demanda consumo, ela demanda existência. e, portanto, ela vai vender essa força de trabalho porque ela vale socialmente, que hoje é feito baixo. Mas ainda há 40 e tantos por cento da população do planeta a expropriar só no mundo rural. As previsões são de que essa expropriação seja aceleradíssima nos próximos 30 anos. Isso significa que, profunda que é essa crise, dramática que é essa crise, queimando milhões de euros, de dólares, de praticamente todas as moedas, esterilizando uma parte grande de trabalho morto que foi colocada, rebaixa ainda mais as condições de extração de valor de massas intensas da população. Mesmo que ao custo de uma sociedade humanamente devastada, socialmente desconjuntada, embora socializadamente do plano do processo produtivo do capital e com uma natureza também devastada. Então, acho que essa é a questão para frente. Ok. Só para lembrar que a mesa de amanhã, pela manhã, tem o título de Revolução Passiva e Periferia, com os convidados professor Álvaro Bianchi, professor Alita Médici e professor Adam Morton. Temos três inscrições. Eu proponho o seguinte, pelo adiantar da hora. Mais alguém para fazer alguma questão? Antônio. Mais alguém? Tá bom, né? Então, vamos lá. Obedecendo a questão dos dois minutos para a formulação. Primeiro Santiago. Primeiro pensar essa questão que a professora colocou de até onde há um pensamento estratégico da burguesia na sua dominação. Acho que é óbvio que essa perspectiva estratégica ideal de até onde ela pode construir a sua dominação não é total. Não é uma perspectiva totalmente racionalizada. Se fosse um racionalismo total, seria impossível a gente construir uma alternativa hegemônica porque mesmo a alternativa hegemônica estaria dentro das formas acionadas da burguesia nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que ter claro quando a gente vai lutar contra a burguesia lutar contra o capital é que eles pensam suas formas de dominação nesse sentido. Quando a gente está no campo de batalha a gente tem que conhecer o inimigo e nesse sentido pensar qual o grau e o nível de clareza que ele pode ter das relações com o qual estão se enfrentando e como ele vai se colocar contra isso. Como ele vai pensar estrategicamente como lutar contra a nossa dominação. Então nesse sentido acho que a gente deve ter bem claro esse nível por exemplo a burguesia busca desviar os processos que se há nesse sentido. Busca construir formas estratégicas de desvio desses processos com base em relações materiais que fogem da sua consciência. Essa relação é dinâmica nesse sentido mas deve pensar isso. Quanto ao que o professor colocou de que o grande pensou não como ganhar mas por que não ganhamos. Suponho que mesmo no pensamento do por que não ganhamos estava uma perspectiva de aprendizado histórico para um momento posterior como ganharmos. Ele não era puramente um acadêmico que estava pensando um historiador pensando como a revolução por que uma revolução se deu ou não se deu mas estava tentando tirar os aprendizados daquele processo histórico para no momento posterior podermos agir de maneira mais eficiente mais efetiva mais aguda nesse sentido de maneira mais transformadora. Então pensar os problemas do poder como problemas puramente são muito complexos e tudo mais e a partir disso abandoná-los não é uma resposta. Pensamos esses problemas as suas complexidades e tudo mais mas a partir disso como vencer essas complexidades para podermos atuar de uma maneira revolucionária. Obrigado Santiago agora o Alessandro Bom ouvinte meu nome é Alessandro eu estou aqui com a Universidade da LERN na verdade eu queria eu gostei muito da interrupção da professora Regina Conkos no sentido de que nas interrupções de ontem não sei se todo mundo deve saber essa interrupção para ti mas quando se discutia questão dos sujeitos subalternos chegou uma certa confusão e algumas pessoas acham torenável umas questões que eu vi no sentido de que qual seria o sujeito revolucionário hoje que aí uma série de outras contradições que a gente tem na sociedade capitalista mas enfim qual seria o sujeito aí eu achei muito importante reafirmar que na verdade o elemento vigente é ainda a contradição do capital de trabalho logo a contradição é o sujeito revolucionário que a gente tem que o sujeito o sujeito revolucionário é o proprietário não necessariamente o proprietário do fabrico aí envolve uma série de outros sujeitos propiados de capital que tem que vender essa força de trabalho então um partido revolucionário se portanto transformar a realidade necessariamente vai ter que organizar tentar organizar toda essa franja e dar muito para além do pequeno proletário industrial então não muda o sujeito mas essa estratégia para mim também essa estratégia não muda qual a estratégia com qual aliados o proletário pode contar então para essa transformação é isso o sujeito modernizado e não como colocava a estratégia estadunidista PCB PCdoB que até hoje estão se arrastando furtijando por aí que o apoio é certo que exige em determinados países inclusive na intervenção uma vez hoje colocando que na verdade os levantes no Oriente Médio tem muito mais a ver com o financiamento do integratismo que estava focando que se veem no marco é um delírio abismal mas enfim e na verdade como é que se vê e na verdade como é que se vê aqui eu já corto a questão na verdade como é que se vê que no PCB no PT inclusive no PSOL ainda se trabalha com uma opção equivocada durante da estratégia de desgaste de ocupar posições e alianças com outros setores que não é que foi detalhado de determinadas situações da burguesia e como é que a mesa vê a relação com esses qual os aliados e estratégia que foi detalhada Obrigado Alessandro agora Antônio depois a professora Angelita e nós ensinamos as questões Muito bem o primeiro partido é uma coisa do professor que ele colocou da grande contradição desse processo agora de você não de os processos ele vai em certo sentido quebrar o espírito de erro que se foi formado nos últimos 30 anos que tentou apagar literalmente a palavra revolução da consciência dos trabalhadores mas que por falta em última instância de uma direção revolucionária uma direção forjada e fincada na classe trabalhadora mas você não pode ir adiante isso primeira coisa agora aí entrar na polêmica mais com com o professor da Universidade de Adoro como é simplista a gente vê numa relação se Kadhafi se a OTAN está do lado dos rebeldes aqui fazer uma discussão que tipo hoje a OTAN controla parte desses rebeldes que com grupos da própria burguesia ali é um racho da própria burocracia do Kadhafi então se a OTAN está do lado desses rebeldes por outro lado então deve estar do lado do Kadhafi que é essa posição anti-imperialista agora posição anti-imperialista é apoio ao Kadhafi Kadhafi ele vem numa perspectiva ele surge como o bojo do nacionalismo árabe de ter várias medidas dentro do Estado burguês de nacionalização do petróleo medidas sociais etc mas aí é um dos limites que eu entro da própria e aí eu entro mais com a concepção de cesarismo progressivo que pra mim essa concepção ela deixou de existir na história desde o primeiro Napoleão Napoleão I depois disso pra revolução proletária pra revolução socialista nenhum bonapartismo progressivo que bonapartismo se coloca como desvios desvios de assentos da ração operária e aí o Gaddafi que até entrando mais uma polêmica até pra revolução cubana que poderia aprofundar mas como expressa hoje não é uma posição anti-imperialista apoiar o Gaddafi contra o OTAN o que tem que ser defendido é o seguinte uma estratégia independente dos trabalhadores em relação a essas frações da burguesia e coloque em pauta os grandes problemas que o imperialismo infringe na língua porque o Gaddafi até o último momento também por ser um monapartismo e por oscilar entre o imperialismo e as várias frações de massa nos últimos 20 anos com a investida neoliberal tava sentando tornando tava sentando com a secretária de relações exteriores dos Estados Unidos tava sendo por Bush um dos maiores aliados no combate ao eixo do mal então pra mim é muito simplista essa divisão de colocar de um lado se você não tiver apoiado o Gaddafi você não tá numa posição anti-imperialista Obrigado Antônio professora Angelita Bom, eu queria fazer uma pergunta pra professora não, não dá pra falar não dá pra falar não é pra professora virgiria virgiria sobre como a senhora tem essa retomada da teoria do subimperialismo do Marini porque pelo que eu li a sua posição é um pouco distinta eu acho que a pergunta a resposta seria um pouco extensa então se não der também tudo bem Obrigado nós passamos então pras respostas e pras considerações finais dos nossos convidados podemos começar pelo professor Alcárdal podemos eu não sei o que tenho que responder primeiro eu estou acostumbrado ao acento nordestino do português nordestino que é um pouco diferente do que você não te falaram tão rápido que eu não entendi mas eu não entendo eu não entendo onde está a discrepancia eu não entendo onde está a discrepancia professora Virginia o que é? João eu acho que eu venho a ser muito rápido eu queria dizer vou começar pela Angelita para o final de fato eu considero que eu pague em consideração o trabalho do Mar Marino fundamental pela precocidade com que ele trabalha sobre o tema e por uma série de indicações que ele ele faz um trabalho muito sério pensando ainda na década de 60 o formato da expansão do Brasil um sub-imperialismo que não se limita a uma plataforma de exportação dos capitais isso já está colocado no governo dos anos 60 mas que as categorias em primeiro lugar as categorias com que ele tem para analisar o processo naquele momento e as condições daquele momento 50 anos antes são de fato bastante diversas em dois pontos especificamente primeiro nas dimensões do mercado interno a suposição de que a inexistência do mercado interno brasileiro levava a exportação a uma produção de suntuários bem suntuários que não encontravam mercado e precisavam ser exportados então essa era o primeiro grande discurso e a segunda é sobre o truncamento do valor da força de trabalho como truncamento estrutural no caso do sub-imperialismo portanto o valor da força de trabalho dos países sub-imperialistas seria estruturalmente truncado e haveria sempre permanentemente o que ele chama de superexploração acho que essa hipótese é complexa é difícil de sustentar ela pode ser uma hipótese conjuntural para determinadas circunstâncias conjunturais mas estruturalmente acho que isso é bastante complicado a sustentar então esses são os dois pontos primeiros de debate teórico com o Rui Mauro e a razão pela qual não adorbe o termo sub-imperialismo porque não é um termo é um conceito e mesmo abrindo o debate com o Rui Mauro incorporando algumas das questões do papel do Estado que ele está enxergando a autonomia do Estado mas ele não analisa as formas da hegemonia burguesa do Estado brasileiro esse problema é todo um quadro ausente da análise do Rui Mauro mas outras questões Santiago Bolsonaro tomou perfeito que a poesia é um pensamento estratégico a tua repopulação melhorou bastante a questão a questão dos outros debates do sujeito da revolução se o sujeito da revolução é um trabalho a configuração histórica real concreta desses trabalhadores não se subordina a repetição do termo proletariado ele exige uma análise mais substantiva das formas pelas quais se constitui esse proletariado e das maneiras pelas quais a tendência da dinâmica capitalista é converter atividades humanas em trabalho isso é em forma de extração de valor sem levar isso em consideração a gente continua repetindo uma palavra que por mais importante que seja por mais historicamente acalentada que seja não dá pra gente a pista das produções então tudo isso muito obrigado naturalmente é extremamente difícil parlare de análise do presente eu faço semplicemente um referimento à domanda que me foi posta sobre a questão Libia da agressione dos países da NATO em modo de libertad eu usado eu usado granchi em questo senso e eu parlato de uma possível interpretação de um cesarismo progressivo não pode existir não isso me parece que faria pensar também em uma mapa do mundo que guardamos a forma que Obrigado.